Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal e eu quero falar, na verdade eu quero dividir uma pergunta com vocês. O que que tá faltando pra que o Renato seja oficializado técnico do Grêmio, né? A gente tá mandando mensagem, ligando, alguns respondem, outros demoram a responder, outros não atendem, mas a gente continua buscando informações aí. Mas eu quero falar sobre essa situação do Renato, né? O que que nós estamos conseguindo de informação, porque o Renato tá acertado com o Grêmio, é só uma questão de oficialização, mas o que que pode tá acontecendo? E tem reflexo essa decisão da direção de esperar um pouco mais pra anunciar o Renato, inclusive num mercado inflacionado pro Grêmio contratar, que é o caso, por exemplo, do Lucas Freitas, zagueiro que é do Palmeiras, que tava na Chapecoense, tava acertado com o Grêmio, mas agora já complicou um pouco a situação. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Feliz Natal pra todo mundo. Já falei no vídeo anterior, vou continuar falando aqui, agradecendo todo mundo que participou ativamente aqui no canal. Se inscreveu, se não te inscreveu, já aproveita e te inscreve. E se tu já tá te sentindo um pouco cansado, cabisbaixo, ó, ativo, ó, vou botar aqui, ó, ativo ultra, ativo ultra. Garante o teu no 0800-003-1500. 0800-003-1500. Ou pra facilitar a tua vida, já que é Natal, vai aqui na descrição do vídeo, ali tem um link, tu clica nesse link, e tu já vai automaticamente pra dentro de uma promoção especial pra quem é inscrito aqui no canal. Ativo ultra, é, olha, o Baldass faz as brincadeiras lá que tu vira um tigrão, não, tu vira o animal feroz que tu quiser. Fica agindo no teu corpo, é natural, não tem contradicação, não vai te dar nenhum problema de dor de cabeça, aqueles efeito, efeito colateral que o cara fica, não, 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 esquece isso, ó, vai na descrição do vídeo, clica no link e já vai direto pra promoção especial do Ativo Ultra. Vamos lá, Renato e o Grêmio, tá, tá tudo acertado, eu sei que vocês já ouviram isso. E eu ouvi muito das pessoas que eu falei ao longo do dia hoje sobre a questão Renato, o seguinte, Bagé, não tem nada que impeça o Renato de ficar no Grêmio. Bagé, não tem mais nada que precise ser superado. Bagé, não tem nenhum impeditivo, fica tranquilo, o Renato é o técnico do Grêmio. Eu disse, não, isso eu também sei. A minha dúvida é o porquê que tá demorando tanto pra ser anunciado. Pode até ser anunciado daqui a algumas horas, alguns minutos depois de eu colocar esse vídeo, não tem problema nenhum, tomara que aconteça. Só que, é, tem algumas datas, né, o Grêmio tem uma marcação, tá marcado na agenda do Grêmio a representação dia 8 de janeiro. E a direção do Grêmio, inclusive, trata com o Renato, o Renato chegando aqui no dia 7, um dia antes, pra fazer uma reunião, organizar tudo, como é que vai ser dali pra frente, porque depois, na semana lá de 20 ou 21, não tá confirmada ainda a exata data, tem a estreia do Grêmio no Gauchão, fora de casa, lá em Caxias do Sul, contra a Ser Caxias. Mas o que me garantiram é que não tem mais nada a ser superado. Já tá tudo ajustado, é só uma questão agora de realmente assinatura. Mas essa assinatura pra acontecer, teria que alguém do Grêmio lá no Rio de Janeiro, ou o Renato parar com as férias e virar a Porto Alegre, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas tá tudo certo. Eu disse, não, mas eu não tô falando, né, eu perguntei pra essas pessoas que eu consegui conversar, eu sempre coloquei as mesmas perguntas, inclusive dizendo assim, olha, mas não é uma questão de assinar, é uma questão do Grêmio oficializar. Sim, mas o Grêmio só vai oficializar se tiver assinado. Eu disse, tá, mas então tá tudo certo. Não, tá tudo certo. E aí eu perguntei assim, tá, mas que história essa que pode estar inflacionando algumas situações de contratações do Grêmio? E me garantiram que sim. Que essa situação de que o Grêmio vai pagar um milhão e meio, que o Renato tinha pedido um milhão e oitocentos. Vou dar um exemplo prático pra vocês do Lucas Freitas, que é um zagueiro de 22 anos, vai fazer 23 agora em janeiro. Jogador que já passou pelo Valladolila da Espanha. Ele é um jogador que profissionalizou no Palmeiras. O contrato dele é do Palmeiras e foi emprestado pra Chapecoense. E ele tava acertando com o Juventude. Já tinha conversado, inclusive, por telefone com o técnico Tiago Carpini. Tudo certo. Aí surgiu a possibilidade do Grêmio entrar no negócio. Quando o Grêmio entrou no negócio, ele largou tudo. Dizendo, não, quero ir pro Grêmio. O Grêmio vai jogar na Libertadores da América. O engraçado é que o Palmeiras tava emprestando ele pra o Juventude a custo zero. Juventude pagava o salário, que é de menos de 100 mil reais, pagava o salário do Lucas Freitas e não pagava nada pelo empréstimo. O Grêmio já tá se colocando, se propondo a pagar um valor de empréstimo e mais o salário do jogador. Agora, já o Palmeiras mudou a situação. Já subiu o valor, seria um outro valor completamente diferente daquilo que tava sendo negociado. Por que que eu tô trazendo essas duas situações? Porque essas conversas que eu tive nas últimas horas, buscando informação por que que tá demorando pra anunciar de forma oficial o Renato, muitas dessas pessoas me disseram isso. Só olha, o Grêmio tá tendo todo um cuidado agora porque tão achando que o Grêmio é o novo rico do futebol brasileiro. Porque o Grêmio contratou na temporada passada o Soares. Tá, mas o Soares não tá mais aqui. Mas o que, inclusive em algumas mesas de negociações já foi dito o seguinte, tá, mas o Soares não tá mais aqui, mas o Grêmio continua com os parceiros que pagavam o Soares. Ou seja, virou uma coisa de louco, um cesto de gato. Então, nesse momento, entende a direção que seja disso que eu recebi de informação. A direção tenta amenizar uma situação como não se tivesse mais, não tem mais possibilidade, pendência nenhuma de negociação com o Renato. Não vai se falar mais nessa questão de valor porque entende que possa ser um momento mais propício, mais tranquilo pra algum tipo de negociação. Na boa, tá, se o Lucas Freitas não quer jogar no Grêmio, ele que não joga no Grêmio, ponto final. O Grêmio não tem que entrar em leilão pra um zagueiro que tava na Chapecoense e que tava se acertando com o Juventude, com todo o respeito aos clubes envolvidos. Mas o Grêmio tá longe disso, o Grêmio tão libertadores pra jogar. E outra, se é garoto na zaga que o Grêmio precisa, o Grêmio tem dois criados na base, o Gustavo Martins e tem o Natan, que renovou o contrato há bem pouco tempo. Então tem algumas coisas que a gente pode separar, sim. Mas me garantiram que não existe nenhum impeditivo que vá, com o perdão da redundância, impedir o Renato de ser o técnico do Grêmio. É simplesmente uma estratégia, que eu particularmente não entendi direito ainda, pra que nesse momento não crie, não inflacione mais ainda. Mas o que poderia inflacionar, se tu anunciar hoje, por exemplo, o Renato é o técnico do Grêmio pra 2024. Todo mundo sabe que vai ser ele, todo mundo sabe já os valores, e que já tá tudo acertado. Eu sinceramente não entendi. Mas deve ter, quem sabe nas próximas horas, não sei se ainda hoje, o presente natal, se bem que não é o presente, é algo novo, né? O Renato não é algo novo, o Renato é algo que o torcedor já sabe que vai ficar pra próxima temporada. Agora, a questão do Lucas Freitas, filho, vai jogar na Chape, vai jogar, fica no Palmeiras, vai pro Juventude, vai pra onde tu quiser, se o teu negócio não é jogar no Grêmio, mas Libertadores. Mas eu quero saber o que vocês pensam, deixa o teu recado aí. Se inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho pra receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco! E aí